Olá pessoal, voltei e o vídeo de hoje será um vídeo para mostrar para vocês um produtinho novo que eu comprei recentemente não sei se já até mostrei aqui para vocês, mas vou mostrar aqui que eu usei hoje, ontem usei a sampolinha Nutri Irish da Vela então como eu já mostrei para vocês, que eu havia comprado o shampoo, o condicionador e a máscara então eu vi aqui a sampola e eu queria muito testar, sabe? porque a função dela era um pouquinho parecida com aquelas ampolas lá da L'Oreal mas ela é diferente até no passo a passo então essa ampolinha que eu comprei, ela tem, pessoal, na sua composição ela vai ter depotenol, proteína hidrolisada e creatina quando eu comprei, confesso que eu não li a descrição do que tinha dentro dela eu comprei apenas no impulso, achando que ela seria a imagem nutritiva então aqui pesquisando sobre ela e usando o produto ontem eu tive a conclusão que realmente, eu também já havia falado para vocês que no dia que eu testei shampoo, condicionador e a máscara eu percebi que o tratamento no meu cabelo, ele dá uma função de nutrição muito maravilhosa mas também de uma reconstrução ele tem uma pegadinha de reconstrução e nutrição o kit irite da vela no meu cabelo pode ser que para algumas pessoas seja apenas nutrição outros sejam só uma leve hidratação mas para mim, eu senti as duas pegadas e acontece que eu testei essa ampolinha ontem vou colocar aqui para vocês o passo a passo vai ter aí como foi que eu usei meu cabelo hoje não está com ela, pessoal, aqui já é outro tratamento que eu estou fazendo para um próximo vídeo mas eu usei essa abençoada aqui ontem e eu vou mostrar aí para vocês como foi que ficou e hoje eu lavei novamente então eu vou mostrar aí para vocês qual é a função dessa ampolinha então assim, como o kit lá, a máscara e o shampoo eles têm uma função maravilhosa, né? de nutrição então eu acho que esse produto iria ser ideal para uma pessoa que está aí com o cabelo mais destruído e também uma pessoa que fez luz recentemente então o valor dele quando eu comprei foi R$18 só que aí eu vi que ele tem mais barato, né? tem lugares que você encontra até mais barato então assim, é uma boa opção para alguém que esteja com o cabelo mais danificado então eu usei e eu confesso que eu não gostei muito, né? porque ele deixa muito rígido então assim, apesar de... eu já usei alguns sapolinhos, né? aquelas da L'Oreal, que elas são para reconstrução mas não fica rígido então assim, no meu não ficou macio eu vou deixar aí para vocês a aplicação do antes e também vocês vão ver depois o cabelo seco naturalmente então eu deixei esse vídeo apenas com... ele secar naturalmente eu não tive interesse sequer de escovar, de secar e mostrar porque eu achei que a textura do cabelo já ficou estranha, sabe? então eu vou deixar aí para vocês, né? e se você já usou, né? deixa aí embaixo o seu comentário, tá, pessoal? então, bora lá! então, pessoal, hoje eu vou estar testando, né? usando... eu vou estar testando essa ampolinha aqui, ó da Invigo Nutri Enrich, né? que é da Fela então, essa ampolinha, ela fala que é uma ampolinha aí sem enxague tipo, lava com shampoo e após lavar com shampoo passa a ampolinha e deixa secar naturalmente então eu vou mostrar aqui para vocês, né? o uso dessa ampolinha se realmente ela vale esse valor dela e eu vou mostrar aqui para vocês, né? então, eu já lavei aqui o meu cabelo, vejam já enxuguei a umidade aqui, né? com a toalha e agora eu vou aplicar a ampolinha, né? já lavei com o mesmo shampoo da linha e vou aplicar aqui essa ampolinha para ver se realmente ela presta, né? qual resultado vai dar no meu cabelo e depois eu vou mostrar aí para vocês, né? o resultado também do cabelo aí seco no natural então eu vou colocar tem um cheirinho legal, né? parece assim, olha um leite não sei se eu posso dizer direito, né? mas dá para ver aqui na embalagem, né? parece um leite então, estou colocando aqui na mão e vou passar no cabelo normalmente eu não vou usar essa ampola toda até porque ela não é tão baratinha assim, né? eu comprei essa minha promoção por uns 18 reais então, olha, eu vou usar a metade do vidrinho aqui dá para ver aqui a marcação, né? e aí eu vou passar em todo o meu cabelo massagear já dá para sentir que é alguma coisa assim oleosa a maneira dos dedos passarem dentro eu já estava sentindo que tem tipo um óleo é alguma coisa oleosa aqui dentro e eu vou agora, né? vou piquear aqui para espalhar melhor o produto e então, pessoal eu vou deixar secar aqui todo ao natural então depois eu volto para mostrar aqui para vocês o resultado, né? do meu cabelo já seco ou finalizado vou ver aí vai ser melhor e depois eu volto para mostrar a vocês então, bora lá então, pessoal essa aqui é a composição, né? dessa ampola que ela tem proteína hidrolisada vai ter depantenol e proteína da seda, né? então, ela vai ter algumas propriedades, né? que na ampola promete dar maleabilidade brilho, hidratação leve reconstrução mas como vocês estão vendo aí não foi isso bem não, né? então, aquela outra foto vocês viram foi o dia que a noite e aqui foi o dia de hoje, né? foi assim que amanheceu o cabelo então, cabelo muito opaco aparentemente muito rígido duro maciez zero não teve maciez nenhuma então, pode ser que seja uma ampola mais adequada, né? para quem esteja com cabelo mais destruído então, como eu não estava bem necessitando tanto dessa reconstrução acho que para mim isso é um efeito revolta, né? então, não senti essa beleza toda dessa ampola então, se vocês usaram e já tiveram aí, né? alguma experiência diferente com essa ampola, né? então, vocês me digam aí nos comentários, né? o que você achou se você já usou e se valeu a pena talvez aí, né? para você porque para mim esta ampola não valeu então, para mim ela seria um produtinho reprovado eu não indicaria para ninguém pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui beijão no coração e até breve tchau 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 tchau